TV Tribuna Regional. Abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. Nos dias 10 e 11 de abril, os colégios Estadual de Marmeleiro, Estadual do Campo Bom Jesus e Estadual Telmo Octávio Miller participaram da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná. As disputas ocorreram no ginásio Volnei Pires. A TV Tribuna esteve presente acompanhando os resultados classificatórios e entrevistando o diretor do Departamento de Esportes do município, Ayrton Neri Rama. Boa tarde, hoje nós do Tribuna viemos entrevistar o chefe do Departamento de Esportes de Marmeleiro, Jogos Escolares em sua fase municipal. Hoje o término, vamos conversar um pouquinho aqui então com o professor Ayrton Rama. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, boa tarde ouvinte da Tribuna. Realmente estamos aí com a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná, onde sairão aí nas modalidades em disputa o campeão que representar futuramente na fase regional o nosso município. A fase regional vai acontecer em Santo Antônio, né? Então nessa fase regional de ontem já saiu algum resultado? Você já pode dizer para a gente que teve a final da modalidade individual? Ontem pela manhã já aconteceu então a fase aqui do município do atletismo, onde já saíram algumas categorias, algumas modalidades, já saíram os campeões. E ontem também pela parte da tarde, na modalidade de futsal, na categoria masculino B, já saiu a equipe campeã que foi o Telmo Mir, que também já definiu que vai representar o nosso município na fase regional. E hoje à tarde sairão, a partir das 13h30, aqui no Ginado de Esportes Santa Rita, acontecerão os novos jogos onde sairão as novas equipes que representam o nosso município na fase regional. Marmeleiro sempre com representatividade no atletismo, né, Ayrton? Como que vocês esperam que o Marmeleiro chegue a Santo Antônio? Vocês têm esperança que a gente possa trazer alguma medalha para a cidade? Olha, o nosso atletismo aqui sempre foi forte, principalmente o Colégio Bom Jesus, aqui do interior, sempre vem aqui para a cidade e geralmente eles levam quase todas as modalidades aí em disputa. E também na fase regional, todo ano que eles participam, não só regional, mas até a nível estadual, eles trazem bons resultados aí para a nossa cidade e para os nossos colégios. E com relação aos colégios e às modalidades participantes, são quantos colégios e quantas e quais modalidades? Estão participando aqui nesse ano, né, o Colégio Estadual de Bom Jesus, o Colégio Estadual de Marmeleiro e a Escola Estadual Telmo Otávio Mir, nas modalidades de futsal masculino A e B, futsal feminino A, no voleibol feminino B, no basquetebol masculino B e acho que são só essas modalidades em disputas. Certo, então hoje na terça-feira, dia 11, acontece a final das modalidades coletivas. É, pela parte da tarde, agora iniciando às 13h30, teremos o futsal masculino A, o futsal feminino A e também o voleibol feminino B. Então essas três modalidades definirão hoje à tarde quais as equipes que representarão o nosso município na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná. Mais alguma coisa, Ayrton, que nós da tribuna regional deixamos de perguntar, talvez você queira enaltecer, ressaltar alguma coisa? Eu só quero agradecer a vocês aí da tribuna e também agradecer aos funcionários aqui, os professores e funcionários do Departamento de Esportes, que não mediram esforços aí para que essa competição transcorresse da melhor maneira possível e fechando com chave de ouro. E dizer que o objetivo principal desses Jogos, além de sair os campeões, é a formação do cidadão. E nada melhor o esporte na sua mais nobre função, que é educar, que é disciplinar. E a gente vê hoje atletas que vêm aqui competindo, mas acima de tudo deixando com o seu colega, com os seus professores, com a torcida, com o seu amigo, esse espírito aí de coleguismo, de companheirismo, que para nós, como professores aqui do departamento, é muito importante. Obrigada, Ayrton. A tribuna regional agradece mais uma vez a participação. A fase regional acontece em Santo Antônio do Sudoeste, de 23 a 29 de junho. E Marmeleiro será representado pelo Colégio Estadual de Marmeleiro, no Basquete Masculino B, Futebol de Salão Masculino A e Futebol de Salão Feminino A. Além da Escola Estadual Telmo Otávio Miller, que irá representar o município nas modalidades de Futebol de Salão Masculino B e Vôlei Feminino B. TV Tribuna Regional. Divulgando as notícias e promovendo o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná.